Olá, queridos amigos, amados irmãos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui no canal. Leitura do Manancial, dia 11 de janeiro. Leitura bíblica, Mateus capítulo 10, de 5 a 20. Jesus enviou esses doze e ordenou-lhes, Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, e de antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, O reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem ouvir vossas palavras, sacudir o pó dos pés ao sair-des daquela casa ou daquela cidade. Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Título da Devocional, escrita por Marcelo Petrucci, Boas Intenções. Verso 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em 2019, houve um evento pré-olímpico de triatlo feminino em Tóquio para selecionar as atletas para as Olimpíadas. O triatlo é uma espécie que reúne natação, ciclismo e corrida. Duas atletas da Grã-Bretanha estavam na frente, próximo à linha de chegada. A primeira colocada resolveu esperar a segunda e estendeu o braço para dar a mão ao oponente, de modo que as duas cruzaram juntas a linha. O gesto foi belo, mas custou a desclassificação das duas, pois elas infringiram a regra 2.11 da União Internacional de Triatlo, que diz atletas que terminam em situação de empate, não natural, sem esforço para separar seus tempos de chegada, serão desclassificados. As intenções foram as melhores, mas custaram caro. A palavra de Deus trata disso. No texto em destaque, enquanto comissiona os doze, Jesus aproveita o ensejo para destacar que eles estariam no meio de lobos. E, por isso, seria necessário ter a perspicácia das serpentes, mas mantendo a pureza das pombas. Ou seja, não basta apenas ter boas intenções, é preciso ter cuidado. Se não quiserem ser refém de boas intenções, que não se sustentam e causam prejuízos, jamais incorra no erro de assumir compromissos que comprometam seus objetivos. Pense bem em suas ações, porque elas podem sabotar seu futuro. Saiba que a sua história é individual. Na vida cristã, é a mesma coisa, pois você pode até servir a Deus de forma irresponsável e descompromissada, mas a Bíblia diz que no dia do juízo final, você será desqualificado. Precisamos nos enquadrar nas regras de Deus. Leia o manual e se submeta a ele. O manual é a Bíblia. Leia a Bíblia. Suas intenções contam muito, mas não são suficientes para definir os melhores caminhos. Deus nos abençoe neste lindo dia. Compartilhe a devocional com os amigos, familiares, irmãos em Cristo, grupos da igreja. Deus abençoe. Deus abençoe.